Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou sim abrir presentes Eu fui pra Brasília e eu ganhei muitos presentes de vocês Eu fiquei muito feliz, eu vou voltar pra Brasília pra ganhar mais presentes Porque eu adoro ganhar presentes, é sério Bom, mas enfim, eu já abri daqui alguns presentes que vocês me deram E eu também recebi mais presentes, então tem um saco de presentes que vocês me deram Tem muita coisa pra abrir e tem uns presentes também que... Ah, não sei, peraí, vamos ver direito isso aqui A Gillette me mandou um kit, sim, com Old Spice e spray de Gillette antitranspirar A maior tecnologia de spray E aí vem assim, ó, ó que bonito, eu nem sabia que ia receber isso aqui Veio cartinhas, veio desafio e veio um Old Spice e veio também um Gillette Sport Então veio, não foi mais legal porque eu recebi isso aqui logo depois de treinar Olha, tem mais, olha, eu não tinha visto isso aqui Eita, caraca, eles mandaram uma agulha personalizadão aqui, show Eu não sei nem o que é isso, mas é um canivete suíço, brother Eu não sei o que é isso que a Gillette nos mandou Mas enfim, deixa eu ver, vamos explorar isso Eita, porra Eles mandaram Old Spice pra eu experimentar, ó E caralho, Old Spice é legal porque é o comercial lá do Latreusão, show, né E tem também o Gillette Sport Muito obrigado pessoal da Gillette, vocês encheram o meu quarto de feno Eu não sei qual que era a ideia do feno, mas tem muito feno pelo meu quarto nesse momento E eu recebi também isso aqui, que eu não faço ideia do que que é isso aqui Eu não sei o que que é, mas... Eita, porra Eita, porra, o boco virou um alicate, Gillzão Ai, 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 virou mesmo um alicate, olha que legal Aí tem um alicate, ele tem também uma serra Ele tem também um estiletezinho Olha isso, malandro O bagulho é muito louco, a minha taga E ele é personalizado Ah, velho, olha que foda, Gillzão Olha que ele é personalizado Olha aqui, ó, meu nominho aqui, ó, que bonito Patof, sim, tá aí, ó Pô, muito obrigado pessoal da Gillette Eu não sou do tipo de cara que usa essas coisas, mas eu não posso usar o adodorante Enfim, muito obrigado pessoal Eu não entendi direito É uma lixa de unha aqui também Legal, muito obrigado Gillette, tamo junto Agora deixa eu abrir o presente Eu tô cheio de feno Eu não sei qual que é Eu tô muito cheio de feno, olha aqui, ó Muito feno Mano, pior que a moça queria ir pra minha casa ver hoje Ou seja, tomei no cu, né Ela só veio daqui 20 dias Mas enfim, vou abrir os presentes de vocês Manos, olha o tamanho do saco Cheio de presente Queria agradecer Brasília pela recepção E também pelos presentes Eu fiquei muito feliz E se eu for num evento na sua cidade Ou se você for me ver Me leve presentes Eu adoro presentes Tá bom? É sério Vamos primeiro Vai nessa caixinha de skate aqui E vamos ver o que é que tem aqui dentro Deixa eu ver se a cartinha é dessa pessoa Ou é da pessoa de fora O Arthur do canal Vortex Game Vortex BR Game mandou uma carta Muito obrigado Tamo junto Arthur, valeu E conheço o canal do Arthur E agora vamos ver o da caixinha O que é isso aqui? Olha que logo tio Zera Um Darth Vader, velho Caralho, adoro Darth Vader, gente E tem uma cartinha também Vamos ver Ah, porra, obrigado, mano Caralho Ó, o Paulo Galetti mandou Ele falou que eu sou o melhor youtuber do mundo É sério E ele mandou esse Darth Vader pra ficar no meu estúdio E vai ficar, Paulo Muito obrigado Mano, tem esse rolinho aqui Que eu não sei o que tem aqui Vamos dar uma olhada Ah, não, isso aqui Isso aqui é a caricatura que a gente fez lá no bairro Não é presente não Olha aí a novinha Bonito, né? Mas isso aqui não é presente não Não era nem pra estar aqui Tchau Eu ganhei esta toca de alguém Que não assinou E é dessas tocas de orelhas Eu adoro esses negócios E ainda mais que agora tá frio Então olha como eu tô bonitinho Muito gato, né? Enfim Então, essa toca não tem nome Essa máscara o moleque me deu Falou Porra, você perdeu a sua Eu falei, caralho, ó Lembra dessa máscara aqui? De caveira? Que é das antigas do canal Tá ligado Acho que ela chegou até a ser cenário E aí, ó Uma máscara muito louca Porque agora eu tô muito mal, né? Com essa orelha Olha aí Muito obrigado você também que me entregou Essa máscara Muito obrigado você dessa toca preta Aí a gente tem Este presente aqui Olha que foda Eu não sei o que tem aqui dentro Normalmente o pessoal nunca manda o que tem dentro Realmente dentro Mas de acordo com aqui É um Bowser motorizado Vamos ver Aí, leque, se liga aí Isso aqui que foda É o Bowser no Mario Kart Ele pode também ficar fora Então tem a perninha dele Que eu posso soltar e montar Mano Alessandro Muito obrigado Que presente irado, velho Ele vem até com um troféuzinho, ó A Star Cup aqui, ó Olha aí que Muito sensacional Muito sensacional Vou ter que achar aqui atrás, ó Que o Bowser era o campeão Enfim, pessoal Alessandro Muito obrigado Eu gostei demais Vai ficar aqui no meu estúdio também Porque, mano É muito da hora isso aqui Acabei de levar uma bronca Porque eu tô fazendo muito barulho Quem me mandou foi o Alessandro BST Muito obrigado, Alessandro Olha essa toquinha, velho Que foda O Pikachu E ela tem Mano, eu sempre fiz essas toquinhas Ela tem luvinha Olha isso Que coisa gostosa, gente Tá frio Vocês deram umas toquinhas Tão sensacionais Numa época tão boa Olha isso, mano Olha que legal É louco Eu gostei muito Eu gosto muito de Pokémon, né? Vocês estão ligados Então eu tô muito feliz Mais um Mais um presente muito foda Obrigado você que deu a toquinha E vocês que não assinaram os presentes Tentaram de matar você Você sabe que é você Então dá um abraço aqui Cita abraçada Agora pelo Pikachu aqui, ó É nóis, ó Jaqueline, muito obrigado Pela cartinha Eu fiquei muito feliz Eu adoro receber cartinhas de vocês Um beijo pra você Muito obrigado Um beijo Eu adorei te conhecer também Tem esse baralho da Coca Muito foda Porque você sabe que eu gosto Muito de Coca-Cola E, mano Eu não sei se você sabe E vou contar Vou revelar uma coisa pra vocês O baralho tá completo Muito obrigado Você é o meu do Twitter lá Que fala de baralho da Coca-Cola Eu não sei se você é o seu arroba Mas muito obrigado Eu adorei O baralho tá completo E, porque urso da Coca Porque eu gosto tanto de urso da Coca E eu vou contar uma coisa pra vocês Eu tinha a maior comunidade no Orkut De fãs Os ursos da Coca-Cola Ela tinha três membros Porque liguei Tinha uma comunidade dessas Mas eu tinha Eu criei Tudo era comunidade no Orkut E eu tive uma Aliás, eu tive várias Nenhuma deu certo Mas uma delas Era do urso da Coca-Cola Eu ganhei um baralho muito foda Muito obrigado você, mano Do Twitter Tá aqui Valeu, viu, mano Tem mais toquinha Olha, essa aqui Eu já tive uma dessas Na época que o Ine vem de anime, velho Só que era muito parecida Com essa corinha dele Mas olha só Mais uma toquinha Tá em cima do Pikachu Que tá em cima do outro Já são três toquinhas, brother Eu não vou passar frio, né Na cabeça Nessa cabeça enorme aqui Se depender de vocês Eu ganhei uma camiseta Com a Kombi do Ratão, velho Olha isso de foda A moleque dele Falei, Pati Foi a Kombi do Ratão Falei, olha aí, rapaz Lembrança de Natal Do Rio Grande do Norte Muito obrigado você Que me deu a camiseta Da Kombi do Ratão Eu ganhei essa espadinha Esse sabre japonês Muito lindo Também de unicita E os iluminos ganhamos iguais Mas aí aconteceu uma coisa Muito triste Isso aqui era uma faca de verdade E no aeroporto Eles não deixaram Eu embarcar com a lâmina Eu tive que deixar a lâmina Lá no aeroporto de Brasília Então eu tenho aqui A paradinha que guarda a espada E eu tenho o suporte Mas eles ficaram com a lâmina Porque era uma lâmina mesmo A mina do aeroporto Inclusive me parou, né E ela fez É, tem uma faca na sua mala Eu falei, oi, como assim Tem uma faca, a mina Tá louca, tio Que história é essa E aí de fato Tinha uma faca na minha mala E porque dentro aqui Ficava uma lâmina Era uma lâmina de verdade Eu nem sei se você comprou Eu sabia Mas era uma lâmina de verdade Era uma faca E aí os caras não deixaram Eu ficar com ela É muito triste Mas é muito lindo Eu vou tentar dar um jeito De completar isso aqui Talvez eu faça Eu não sei Porque é muito legal mesmo Os detalhes são muito lindos E eu queria muito Nossa, a hora que eu abri Eu fiquei com uma tristeza Porque eu não ia abrir Eu tive que abrir no aeroporto Esse aqui Porque era uma faca Porque era uma lâmina Foi muito triste Perderam a ponta da lâmina Mas muito obrigado Você que me deu E deu uma pro Zeluni também Espero que os outros Tenham conseguido chegar bem Com a dele Eu não consegui A minha lâmina ficou Ganhei também esse colar Muito foda Olha essa lâmina, velho Adoro colar Existe Porque em eventos de anime Eu sempre comprava algum colar E é muito legal Eu voltar com algum Que vocês me deram de presente Eu gosto muito E antigamente Isso eu não podia usar tanto Hoje eu posso usar Porque é da hora Né, Lec? Mas enfim Olha que bonito Muito louco, né? E por último Mas não menos importante Um brother fez esse cartaz Aqui, ó Olha o tamanho do cartaz Lec Tá ao contrário Muito obrigado A você que fez esse cartaz Também Mano, chamava muita atenção E daquelas Mar de jeito Alguém com o cartaz Levantado Foi muito da hora Mesmo Muito obrigado Eu fiquei muito feliz De ter recebido esse cartaz Também E assim que a gente vai terminando Mais uma vez Eu queria agradecer O carinho de todos vocês Se algum presente Que vocês me deram Não tá aqui Eu honestamente Eu acho que eu peguei todos Mas teve uma hora Que os meus presentes Do caracol Se misturaram E a gente não sabia Qual que era meu Qual que era do caracol Porque muitos não tinham cartaz E muitos não estavam assinados Então a gente ficou um pouco Na dúvida Mas eu queria agradecer de verdade A todos vocês Eu amei todos os presentes Eu amei conhecer vocês de Brasília Vocês são muito da hora Eu curti horrores Essa viagem E eu espero voltar logo mais E eu espero retribuir Esses presentes Porque é um carinho muito foda É um carinho que não tem preço É uma coisa que eu agradeço Todos os dias Por ter conquistado Sabe? Esse carinho de vocês Eu espero que todos os dias Eu continue conquistando Mais esse carinho de vocês Pessoal Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um beijinho no popote Na nádega direita Depiladinho Onde tá tatuado ali Patifaria é foda Tamo junto, manos É nóis Até a próxima E valeu